Olá pessoal, está no ar mais um boletim da TV Alba no combate ao coronavírus. Nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro, os deputados se reuniram remotamente para a realização de mais uma sessão extraordinária. Você vai acompanhar, a partir de agora, os detalhes na reportagem. Após duas rodadas de debates virtuais em torno do texto do projeto de lei que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual Participativo do Poder Executivo 2020-2023, os parlamentares seguiram o rito e apreciaram o PPA, tanto no âmbito das comissões temáticas quanto em plenário. O plano foi aprovado com 61 votos a favor e dois contra dos deputados Soldado Prisco e Hilton Coelho. Nós votamos, em 2019, o projeto de lei 23488, que instituiu o Plano Plurianual, e onde instituiu esse Plano Plurianual Participativo do Estado da Bahia, estabelecendo diretrizes, objetivos, metas de forma regionalizada, conforme foi disposto no inciso primeiro do capítulo do parágrafo primeiro desse artigo. Então, senhor presidente, é um projeto que tem como finalidade viabilizar a implementação e a gestão de políticas públicas e convergir com a ação governamental, assegurando a interseparabilidade e orientar a definição de prioridades e ampliar as condições para o desenvolvimento sustentável. É importante lembrar que, naquele momento, em 2019, salvo engano, nós aprovamos essa lei na Assembleia, apreciamos ela no dia 22 de outubro, senhor presidente. O artigo 2º estabelecia como diretrizes estratégicas a competitividade sistêmica, a melhoria da qualidade de vida, a formação cidadã, a garantia de direitos, a sustentabilidade ambiental e a gestão estratégica. Ele propunha, naquele momento, aperfeiçoar os mecanismos de escuta social, territorialização, integração das ações do governo e organizar em programas construídos a partir de bases estratégicas, orientando e concretizando as políticas públicas que deveriam ser desenvolvidas neste quadriênio. E nós iremos votar da mesma forma que nós votamos na comissão, encaminhar o voto favoravelmente, mas registrando que sabemos, ou temos a convicção, que o governo tratará desse assunto da mesma forma que vem tratando ao longo dos anos. Durante a sessão virtual, o líder do governo na casa, deputado estadual Rosenberg Pinto, que também votou favorável ao PPA, propôs aos demais parlamentares para que houvesse dispensa de formalidades nos prazos de votação dos demais projetos. Todo ano nós fazemos a atualização das taxas por conta do processo inflacionário. Esse é um projeto que foi dado a entrada na casa e nós estamos com ele para ser votado. Eu encaminho a votação do PPA, que não seria diferente, pela sua aprovação, pelo que nós defendemos, mas eu queria sugerir ao deputado Sandro que, se aprovado esse requerimento de urgência, nós teríamos uma sessão quarta-feira. E eu queria ponderar ao deputado Sandro, e, lógico, também ao presidente, se houver acordo com relação a prazo, não estou pedindo aqui coro, não estou pedindo nada, só prazo, nós poderíamos votar o orçamento e a LDO também no dia 30, porque o segundo turno da LDO, são dois dias e meio, terminaria na quarta-feira, meio-dia, e isso entraria para a sessão do dia 31. Se V. Exª, deputado Sandro, e os deputados da sua base e da nossa base também concordarem, nós poderíamos abrir mão dos prazos e votarmos na quarta-feira. Se isso não acontecer, nós poderemos ir para o mês de janeiro, que eu acho que talvez não tivesse a necessidade de convocarmos uma sessão para votar no dia 4 de janeiro. Mas é lógico, só poderemos fazer isso com a abertura, a dispensa da formalidade de prazo. Aí nós poderíamos votar todos os projetos no próximo dia 30, encerraríamos o ano legislativo no dia 30. Então, presidente, estou fazendo essas ponderações, a V. Exª e também ao deputado Sandro, em nome dos deputados da bancada de oposição, com os líderes da bancada de governo. Eu vinha conversado a semana retrasada no sentido de propor o encerramento do ano legislativo no dia 30. Então, está feita a proposição, nós abriríamos mão apenas de prazo. E, obviamente, ficaria também os deputados da base da minoria no que diz respeito tanto ao projeto de atualização das taxas e do orçamento ou à vontade. Gostaria muito que nós votássemos também todos favoráveis, mas, se isso não acontecer, abriríamos mão apenas do prazo. O prazo, se não tiver acordo, só é dia 4, porque 31 não tem expediente na casa. A gente teria que caminhar para fazer um acordo. nós temos aí algumas matérias que são importantes para votar. Eu, inclusive, não queria nem entrar nessa discussão, porque era interessante, deputado Sandro, deputado Rosenberg, nós, ou presencialmente, se todos estiverem aqui em Salvador, ou, se não, pelo Zoom, para nós fazermos uma reunião para tratarmos justamente desses projetos que aí tem. Tem um projeto agora que é o desse das taxas, tem ainda o segundo turno da LDO, temos o orçamento, tem o fundo que está chegando hoje, e tem alguns projetos que são importantes, e eu queria ver se a gente podia conversar hoje à tarde para tentarmos chegar no entendimento. E, por fim, o presidente da ALBA, deputado estadual Nelson Leal, colocou na pauta do dia mais um projeto de lei número 24042-2009, que dispõe sobre a atualização das taxas. Um ponto que o deputado Tiago Correia chamou a atenção foi em relação a alguns itens de diferentes eixos que tiveram o mesmo reajuste. Eu queria até recomendar ao líder Sandro Regis se dispor a conversar com o líder Rosenberg, é claro, para tentar construir um entendimento. A minoria nunca se furtou a construção dos acordos, inclusive no parágrafo, no artigo 2º dessa lei, ela traz as alterações no anexo 1º da lei 11.631 de 2009, existem aqui o regramento que estabelece quais seriam essas taxas cobradas, inclusive na votação do ano anterior, nós discutimos sobre alguns segmentos produtivos que ficaram juntos com outros de diferentes nichos de mercado, se a gente pode assim dizer, principalmente os nichos que vendem fertilizantes, adubos, defensivos, agrícolas, enfim, que ficaram com a mesma tarifa aplicada aos revendedores de armas, munições e materiais e equipamentos de balística, artigos pirotécnicos, enfim, exclusivos, e a gente acredita que essa taxa penalizou muito o setor, na época a gente debateu e pediu, então eu queria recomendar ao líder Sandro Reis que promulha essa conversa hoje à tarde com o líder Rosenberg, para ver de que maneira a gente pode adequar esse projeto de lei e tentar encaminhar o entendimento sobre a votação das matérias que estão pendentes para que, se construir um acordo, a gente possa concluir os trabalhos legislativos ainda no ano de 2020. O Valcana Proteção de Deus declara aberta a sessão extraordinária com o objetivo de apreciar o requerimento de urgência número 9696 de 2020 para o projeto de lei número 24042 de 2020. Não há expediente a ser anunciado, não há manifestação de oradores de expediente, não há oradores inscritos de grande expediente, não há oradores no horário das lideranças partidárias em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Para saber outros detalhes da sessão, confira a matéria completa feita pela assessoria de comunicação da ALBA. Está disponível no site al.ba.gov.br. Continue aqui na nossa programação para ficar sempre bem informado e lembre que você pode rever os nossos boletins e curtir todo o nosso conteúdo em nossas redes sociais no YouTube, no Instagram e no Facebook. A gente se vê. Tchau, tchau. 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 Tchau.